Fala galera, Snéflos na área. Dessa vez que eu falo sobre o novo trailer de Os Fantas, mas ainda se divertem. Bello Juice, Bello Juice. Podia ser só Bello Juice, Bello Juice, como na gringa. Mas não, vamos botar um título para a galera que... É que o primeiro também é só Bello Juice. Acho que a galera não vai saber, enfim, vamos botar esse título gigante. Mas ficou bacaninha. Pois é, saiu o trailer, a gente está esperando dublado ainda. Você vai encontrar ele legendado na descrição do vídeo para conferir e comentar com a gente. Mas se você chegou no canal para a primeira vez, já deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia. Beleza? Então, o trailer começa com uma questão ali que a gente levantou no primeiro teaser. Sim, sim. Que tem uma cena de funeral, mas o pai da Lídia não está ensinando. Olha, eu acho que esse funeral pode ser do pai da Lídia. É. E não deu outro, fica claro neste trailer que é o funeral dele. E você vê que a personagem da Jane Ortega se chama Astrid. Astrid, a neta, né? É, que é a filha da Lídia. E dá um entender que eles vão para a cidade pelo funeral e ela retorna para a casa da família. Encontra aquela maquete da cidade. E o que eu achei bem... Tem um conflito também, né? É, lá do Bill of Fista, né? E a Astrid fala para a mãe, Belejuice, olha lá. Olha, não fala esse nome. Não pode falar três vezes. É, menino, o quê? Belejuice? É, quando vê já é. Vocês sabem, né? Já viu, né? Aí a questão que surgiu na minha cabeça agora, depois de saber que o funeral é do avô da Astrid, o pai da Lídia, é o seguinte. O ator está vivo. Será que ele vai aparecer como fantasma? Como fantasma? Se o Timboto estiver escondendo, parabéns. Mas é uma hipótese aqui, uma ideia que a gente tem, uma teoria sobre o filme. Lembrando, antes de tudo, que eles traem em 5 de setembro nos cinemas. Eu acredito que eles vão lançar mais alguma coisa. Mais uma coisinha, né? É o Warner, né o Warner? É o Warner, isso aí. Ah, o Warner acaba lançando. Então, segue o trailer. Ficou a musiquinha clássica ali, meio mexidinha. Você vê que surge a personagem da Mônica Bellucci, que está atrás do Beaver Juice, tanto ela quanto o personagem do William Defoe. Sim. Que, claro, são fantasmas ali. Você vê que volta todo aquele cenário do... Além da morte, né? Sim, tipo um deserto, né? É, aquele... Parece umas marionetes, né? Aquele fantasma com a cabeça encolhida. Aquele deserto que tem... Um verde de arete, um flantoche, né? É, né? Que parecia no original um stop motion. Nesse, acho que ainda aparece o que eu acho legal, que o Tim Burton mantém essa pegada clássica dele. O estilo dele é inconfundível, né? E, claro, falando do estilo do Tim Burton, com certeza o Daniel Fimont retorna para fazer a trilha sonora. Empolgante. Eu curti muito o trailer. Eu espero que, se rolar mais um, não estrague, não resta mais nada, por favor, né? E, como eu disse, ele está na descrição do vídeo. Chega aqui o que você achou do trailer. Então, eu achei que o Michael Keaton está igual o vinho. Acho que, à medida que ele envelhece, ele melhora, né? Melhora. A cara dele ali, já caracterizado, fala, caramba, né? Será que passou tanto tempo assim? Como é que deve ser para o ator, Xará, voltar para o personagem anos depois? Pô, a Enona Ryze acho que tem a mesma cara ali, gente. Tipo assim, mesma coisa. A Lidia parece que não envelheceu nem um dia. Ela só foi mãe, né? Mãe da Vandinha ali e pronto, acabou, tá? Bom, a Gina Ortega, eu espero que entregue um personagem à altura. Como foi a Enona quando era garota? Porque a trama toda do Birodius é em cima dela. Aí você vai me perguntar, gente, e cadê o Baldwin com a Gina dele? O que é isso, pessoal? Bom, não retornaram. É mesmo? Ou se retornaram, está muito bem escondido. Eu acho que é uma outra vertente da história, como o Xará falou no início aqui, quando a gente começou a falar no vídeo, né? A coisa do pai, né? Ter morrido. Mas a Lidia é isso aí. E acho que vai por essa vertente aí, porque de trachamar o Birodius novamente. Bom, apareceu ele lá dando susto, né? Tem hora lá que ele tranca a boca da coitada da Lidia lá. Sabe? Está divertido? Está. É um daqueles filmes assim que estão no imaginário de quem assistiu. Gente, quem não conhece a história, a gente não fale o nome dele três vezes, senão ele aparece. Eu lembro que tem uma história muito boa. Um dia eu conto para vocês, tá? Acontece o que acontece, até em live, né? Temos uma live aqui do Birodius no canal, que a gente esperava o que era. E, bom, estamos às portas aí do lançamento. Está chegando. Será que até 5 de setembro vai lançar mais uma coisa? A gente volta aqui ainda para falar de Birodius? Não queria, não. Ou só quando sair o filme? Pois é. Enfim, até lá temos bastante tempo. Mas está aí, né? Mais um trailerzinho bem bacana do Birodius. Birodius também é conhecido como o Fantasma. Ainda se diverte. Está parecendo aquela franquia charada do eu sei que vocês fizeram no ano passado, eu ainda sei, eu não quero saber, tem raio de quem sabe. Dá para parar nesse aí? Dá. Já vai ser revisitado o clássico. Eu acho que vai ser de bom tamanho, né? Essa coisa de vamos trazer a franquia, os netos, os minetos. Chega, tá? Orne, por favor. Beleza? Bom, é isso que eu ia chorar. Galerinha, o trailer está aqui, bonitinho para vocês comentarem com a gente. Enfim, agradecendo a vocês sempre que nos assistam. Até o final. Vocês estão gostando de tudo isso que a gente falou. Gostou do vídeo do Cinefros? Querem compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilhem à vontade. É isso, não é chorar? Ficamos pra cá aqui, ó. Até a próxima. Os fantasmas ainda se divertem. Porra, só em setembro? Mas também, né? A live que a gente fez tem quase dois anos, essa porra. Você quer chamar? Eu chamo, foi a live recorde. Mais de mil. Verdade, né? Muito louco. E era pra falar que teria, né? Que foi anunciado, foi confirmado, caralho. Depois disso, teve, foi coisa. Vamos lá. Um, dois, três e... Pode? Vamos. Cinco de setembro. Eu tô mal aparecendo no trailer, o avô da Lídia. É Lídia o nome. É Lídia. Lídia, caralho. Lembrei agora no SUS, tá vendo? Viu? Saiu agora. Eu falei que era o quê? Júlia. É. Coisa igual. Agora eu já esqueci o nome da, 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 da... Puta. Astrid. Astrid, é. Deixa eu voltar aqui. Tá, já sei de onde eu vou voltar. Então, o trailer já começa com uma questão ali que foi um mistério pra gente no primeiro teaser. que eu comentei com o Xará. Eu comentei até no vídeo isso. Acho que no vídeo. Será que não é o avô da Lídia? Avô não, é o pai da Lídia, caralho. Acertou a Lídia, mas é o outro. É avô da Astrid, porra. Vou eu. Vamos lá. Vamos. Então, o... Calma. 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 O que é isso?